E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir as lives de hoje. Logo em seguida vamos conferir também a agenda de shows presenciais confirmados para este domingo. Sem mais delão, confira agora as lives de hoje. E aqui no YouTube, às 18 horas, uma super live com a Bárbara B, com o melhor do MPB. Vou deixar o link aí na descrição, lembrando, só tem essa live confirmada para hoje, galera. Se faltou outra live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Confira agora a agenda de shows presenciais, lembrando, não é live. Confira se vai estar na sua cidade. Hoje tem o embaixador Gustavo Lima, em Londrina. A galera comenta aí que vai curtir hoje esse super show. Lembrando também que hoje tem o super show também em Belo Jardim, no Pernambuco, galera. Com o Lipo Sena e também o Fenômeno João Gomes. E Limão com Mel, o super show com o Lipo Sena a partir das 16 horas e 30. O João Gomes, às 18 horas e 30. E encerrando o Limão com Mel, às 21 horas. E também em Maceió, Alagoas, também tem um super show também com o Thierry. Lembrando que é show privado. Também. Perdão, galera. Hoje também tem um super show com a Mayari Maraíza. Em Pinda, Manhã Gaba. Um super show com a Mayari Maraíza. E tem homenagem também, galera, a Marília Mendonça. A eterna Marília Mendonça. Lembrando também que hoje tem Wesley Safadão em Boston. Wesley Safadão, galera. Super show aí fora do Brasil em Boston. Entre as claras, são as principais lives. E hoje também shows presenciais confirmados para este domingo, dia 28. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho